Bom dia meus amigos, minhas amigas, seu amigo Zezão aqui do canal BR na Veia Tô aqui gente, porque teve uns amigos aí perguntando, aí no Youtube Qual era a altura que ficou aqui do suporte, né, do cardan aqui até a... Então aqui ó, vou colocar aqui mais ou menos pra vocês verem na trena, ó Tô aqui em cima desse papelão aqui Então praticamente aqui ó, 29 a 30 do solo do chão, né, até aqui em cima Tá, então é isso aí ó, ó lá Aí a ponta do suporte ó, tá vendo? Então mais ou menos aí uns 30 mesmo, olha Do chão ó, ó, ó Ponta da trena, sobe, 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 ó lá Tá? Então ficou aí, show de bola, show de bola mesmo Olha lá, olha lá ó É que aqui, filmar aqui debaixo da combi aqui não é fácil não, viu gente? Vamos colocar aqui na caixa agora Aqui na caixa, opa, vamos lá Então é o seguinte, aqui não é... é tudo no improviso, né? Olha lá Tá vendo? A caixa praticamente tá com 28, ó 28 aí, ó Do solo até a cor e fali da caixa Da caixa de direção Tá bom, pessoal? Olha aí, gente Olha como é que ficou aí, ó Preciso dar mais uma olhada aí Olha o suporte aí, ó Tá bom? Ó, tudo preso aí, show de bola mesmo Aqui, esse carro daqui, ó Tudo aí No jeito A caixa aqui também, ó A caixinha aqui, deixa eu ver aqui A altura que ela ficou Ixi, Maria, a caixa já ficou bem alta, ó Olha lá Ponta da trena aqui, ó Então aqui, ó Praticamente Uns 34 Eu tô com 32 aqui, bem abaixo Então a ponta da caixinha aqui, ó Olha lá Vê se vocês conseguem Vamos ver aí Isso, tá vendo? 32 Olha lá Já tem esse tanto aqui pra subir, ó Com a mão só, deixa eu ver aqui Deixa eu esticar mais a trena Pra nós ter uma base real, né? Aí, ó Da ponta da caixa Até o solo, ó Olha lá Tá dando aí 36 Tá vendo, ó 36, 37 Nessa faixa aí Tá bom? A caixa da Topic aí Muito boa Ainda vou terminar o suporte Já tô preparando ali Pra colocar aqui É Tchau